Eu sou a cantora Josi Campos, estou estreando hoje o meu programa A Índia Raio de Sol Amaral TV. Vamos homenagear aos índios da Amazônia, a nossa terra, as plantações e os animais. Vamos trazer agora mais uma música. Bailarina Nilce Vem cá meu dengo, ai, 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 vem me fazer chamego, ai, ui, 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 teu cheiro me enlouquece muito mais. Faz comigo, ai, 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 vamos misturar boca e baião, pra ver no fim de tudo o que é que dá. Vamos misturar nossa emoção, cantar, brincar, amar, 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 o que entra por dentro e não sai, o que bola e remexe quer mais. É o sangue que salta da veia, é o fogo do amor que encendeia. Vem cá meu dengo, ai, ui, ui, ai, 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 eu te canto, ai, 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 tu me faz, ui, ui, tu me tem paz. Vem cá meu dengo, ai, ui, ai, 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 vem cá meu dengo, ai, ui, ai, 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 ai. Vem cá, meu dengo, ai, ui, ai, ai, ai Vem cá, meu dengo, ai, 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 ai Vem me fazer chamego, ai, ui, ui Teu cheiro me enlouquece muito mais Faz comigo, ai, 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 ai Vamos misturar boca e baião Pra ver no fim de tudo o que é que dá Vamos misturar nossa emoção Cantar, brincar, amar, amar, amar O que entra pra dentro e não sai E o que bola e remexe quer mais É o sangue que salta da veia É o fogo do amor que cedeia Vem cá, meu dengo, ai, ui, ai, ai, ai Eu te canto, ai, 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 ai Tu me faz ui, 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 ui bem mais Vem cá, meu dengo, ai, ui, ai, ai, ai Vem cá, meu dengo, ai, ui, ai, ai, ai Vem cá, meu dengo, ai, ui, ai, ai, ai Vem cá meu denguinho, vem Ai, 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 vem, vem Mais uma Quem é que não é apaixonado aí? Ô, Nelson Momentos eternos, quero com você Momentos eternos, pra nunca esquecer Se você me ama, me leva pra cama Acenda essa chama de amor e prazer Só nós dois em nosso ninho Dismunhas para quê? Nossos corpos coladinhos Suadinhos de prazer Amor Me usa, faz de mim o que quiser Me usa Minha blusa, pois o meu maior prazer É ser tua mulher Amor Me usa, faz de mim o que quiser Me usa Minha blusa, pois o meu maior prazer É ser tua mulher Vai, né, eu sei a bailarina mais top do Brasil Momentos de amor Quero com você Momentos eternos, pra nunca esquecer Se você me ama Se você me ama, me leva pra cama Acenda essa chama Minha blusa, pois o meu maior prazer Minha blusa, pois o meu maior prazer É ser tua mulher Nossos corpos coladinhos Amor Amor Me usa, me usa Amor Me usa, faz de mim o que quiser Minha blusa, pois o meu maior prazer É ser tua mulher É ser tua mulher A Índia Raio de Sol Mais um programa aqui, hein Com os cantores mais top do Brasil Com os cantores mais top do Brasil E agora Produção Eu sim Agora vamos chamar mais Uma convidada top do Brasil No programa da Índia Raio de Sol Na Amaral TV Sueli Glória Eis-me aqui Olá Minha onça A Índia e a onça Eu gostei do que o Vanderlei falou, né E o que foi, Vanderlei É, depois eu falo Menina, como você está linda Olha, prazer É todo meu na estreia Tem uns cantores top Como todos vocês Que estão aqui na Amaral TV, viu É isso aí É muito prazer É bom demais É um prazer meu É Índia Raio de Sol Vamos chamegar? Vamos lá Olha, o seu programa é das 18 às 19 horas, né Isso, aqui na Amaral TV É, na Amaral TV Com direito a dançar Rebolar Cantar Tudo Então vamos lá Vamos lá Ele me falava tantas coisas Eram impossível de acreditar Me prometeu um paraíso Falei pra ele Não preciso Está querendo me enganar Me enganar Olhou em meus olhos a fundo Daí viajei no seu mundo Ele começou a chorar Tal tempo vou pensar Tal tempo vou pensar Tal tempo vou pensar Quem sabe o meu coração Decida te aceitar Tal tempo vou pensar Tal tempo vou pensar Tal tempo vou pensar Tal tempo vou pensar Quem sabe o meu coração Decida te aceitar Você é muito lindo Eu sou tão jovem ainda Pra com você Tal tempo vou pensar Tal tempo vou pensar Quem sabe o meu coração Decida te aceitar Tal tempo vou pensar Tal tempo vou pensar Tal tempo vou pensar Quem sabe o meu coração Decida te aceitar Suelha e Glória, mais uma! Meu bem, minhas noites são tão frias sem você Não tenho seu corpo pra me aquecer Sinto saudades Meu bem, meu bem, meu bem Nem somente o sol provoca o calor Hoje o que me resta é só o teu amor Razão do meu viver Eu sei Que as poucas noites que consigo dormir Sonho com você, chamando por mim Sorrindo de felicidade Não vou Dizer ao mundo inteiro que não te amo Se nas horas vazias o maior abandono Gostaria muito de tê-lo comigo Não vou Dizer ao mundo inteiro que não te amo Não te amo Se nas horas vazias o maior abandono Gostaria muito de tê-lo comigo Meu bem, meu bem, meu bem Minhas noites são tão frias sem você Não tenho seu corpo pra me aquecer Sinto saudades Meu bem, meu bem, meu bem Nem somente o sol provoca o calor Hoje o que me resta é só o teu amor Razão do meu viver Eu sei Que as poucas noites que consigo dormir Sonho com você, chamando por mim Chamando por mim Sorrindo de felicidade Não vou Dizer ao mundo inteiro que não te amo Não te amo Se nas horas vazias o maior abandono Gostaria muito de tê-lo comigo 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 Sueli Glória, a nossa rainha onça-pintada Su, como é que você vai, minha amiga? Tô bem, tô bem Daqui um pouco é o vovô do funk, né? Depois o meu às 20 horas, né? É um prazer ter esse pessoal todo aqui, né? Quer mandar um beijo pra alguém? Sim, um beijo pra todos, seja Contatos, pra shows A onça aqui, ó, é cantora e apresentadora também, gente Também aqui, ó, daqui um pouquinho, né? Tem o programa A Onça e Convidados O Mário, né? O Mário Pop, Mário Pop ali, ó Ó o Mário Pop ali, ó, tá vendo? Maravilha, Mário Pop Não entrou não, né? Você quer mandar beijos pra alguém? Beijo pra vocês de longe, de perto Um abraço aí grande pro Dejaí, né? Um abraço pra todos vocês É, pra todo mundo Isso Também um abraço aí pro doutor Gil, Fátima, Alana, né? Adriano, pra todos vocês É um prazer muito grande estar aqui Olha, é um prazer todo meu De ter essa convidada especial, a onça Ah, o especial é você, minha amiga E olha, e todos que estão aqui, né? Daqui a pouquinho é o programa do vovô do funk O vovô mais charmoso do Brasil também Uhul! Então, muito obrigado, minha amiga Obrigado A Nelci também já já também no meu programa, né? Vai, né? Tchau, 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 tchau Então, agora eu vou mandar um beijo pra todo o pessoal Que tá ligadinho aqui No programa da Índia Luan e Família Missionária Mercadinho Almi e Família Pedreira Deuvaí, Marcelo, Amauri Cleonice Leila, Mariana Pedreira também Jô, César, Tadeu, Vila Mariana Alaíde, Bruna, Gabi Jabaquara Leila Lins Cantora Leila Lins, cantora Eu te aguardo aqui no meu programa, hein? Em breve, hein? Talvez no próximo programa, hein? Se Deus quiser Família Vila Natal Alain e seus teclados e anelci Cantor Monze Forrobis Goiá Alô, Goiás A Índia tá aqui, ó São Paulo Tô esperando você aqui Tô aguardando você aqui pra cantar, hein, Monze Forrobis Vera Lúcia Das Mãe da Sé, né? Um beijo pra você Que Deus te abençoe Vou aguardar você aqui também É Aurinha, esposas Fátima Amanda Elayne Cantor Roberto Pisadinha No próximo programa, meu Você tá aqui pra cantar Tô te aguardando, hein? É Também O doutor Pedro Daqui a pouco Está aqui Gente Falando um pouco Sobre a saúde Sobre o jornalismo Sobre a dificuldade Que é no Brasil Pra gente conseguir Um tratamento psiquiátrico, viu? É Vera Lúcia E Olha, um beijo pra Alba Chaves Também É Gina Abraço pra você Leia Show Segunda-feira Eu estou indo pro SBT No 10 ou 1000 Enviada pra você Um beijo É E agora Eu vou chamar O doutor Pedro Mais um convidado Especial aqui, gente No programa da Índia Raio de Sol Oi Oi, oi Alô, alô Oi, Pedro Tudo bem, minha amiga? Tudo maravilhoso E você, como é que está? Tudo bom É um prazer muito grande Olha Seu programa Seu estreia Desejo muito Boa sorte pra você Obrigada Pra nós todos Tá bom Com certeza vai ser um sucesso Porque você já é uma pessoa importantíssima Tá bom Tá bom Escuta Eu que estou aqui Maravilhada com essa visita sua Porque não é sempre que a gente pode ter uma visita especial De uma pessoa tão importante quanto você, Pedro E agora eu quero te fazer uma pergunta Me fala Pra todo o Brasil As pessoas que tem parentes doentes Que precisam de tratamento O que que é psicanalice? A psicanalista É um É uma pessoa muito importante na área de saúde, né? Que cuida da emocional das pessoas, né? Sim Essas pessoas que perdem a vontade de viver, né? A depressão Entendeu? Então é isso que a gente faz E é muito importante As pessoas já Perdem totalmente a vontade de viver E a gente vai Um trabalho importante Pra deixar essa pessoa Fazer um segmento de vida E ele vai ficar E ele vai ficar Com certeza vai ficar bom E vai ficar melhor do que antes Muitas vezes Obrigado Pedro, mais uma pergunta Como que anda A saúde pública No nosso Brasil Vamos dizer assim Que é a facilidade Pra você fazer Um tratamento Olha, é muito complicado A saúde no Brasil Tem muitos profissionais bons Em todo lugar Tem profissionais Profissionais São muitos bons Mas é uma dificuldade muito grande Porque muita gente A organização Não é bem Não são muito bem organizados Sabe? E nem a gente Eu mesmo A gente Eu faço um trabalho importantíssimo Eu com um grupo Então as parcerias Aí que a gente faz Voluntariamente Feiras de saúde Se junta lá Psicólogos Psicanálise Dentista Todo tipo de tratamento Na área de saúde A gente faz os eventos Gratuitamente E realmente Tem um resultado muito grande Muito bom Pedro, me responde uma pergunta Eu sei que você é jornalista Gostaria que você me falasse Um pouquinho Rapidinho Sobre o jornalismo Sobre as notícias Sobre os acontecimentos Sim, também É importantíssimo Eu sou jornalista formado Só que eu não trabalho diretamente Só com jornalismo Porque agora com essa área de saúde Eu trabalho mais na área de saúde Mas eu sempre estou Atendo nas notícias Sou convidado para todo lado Para participar de eventos Na área de fazer trabalho Na parte de jornalista E eu ando por aí também Sempre com aquelas coisas importantes Que eu vejo Eu filmo Eu gravo E estou sempre atento Tá ok Você quer deixar contatos Para alguma palestra sua Que você possa ajudar alguém Num tratamento De psicanalista Ah sim Eu vou deixar meu telefone É 11 São Paulo 930 12 9598 Então a gente tem Uma equipe boa Meus colegas Ajudam a gente A gente faz Quando o pessoal Quiser fazer um Atendimento Na comunidade Nas escolas A gente vai muito Em escolas É só me falar Que a gente programa E leva lá Psicanálise Psicólogo Dentista Fisioterapêutico Isso é tudo gratuitamente Tudo gratuitamente Entendeu? Eu trabalho Num hospital Importante Também já há mais de 10 anos É um infectólogo É um dos Referências mundial A gente tem um conhecimento Muito grande De todo tipo De doença A gente já Aqueles que a gente Não pode resolver A gente encaminha Para outros profissionais E com certeza Vai ter um resultado Muito bom Olha Pedro Muito obrigado Pela sua presença aqui E eu aguardo E todos que estão Ligados Aguarda mais uma visita sua Para você Poder ajudar mais As pessoas Esclarecendo sobre as doenças Sobre os tratamentos E onde procurar Tá bom Muito obrigado E com certeza Assim que eu puder Eu vou fazer Para o seu programa Que pode convidar E a gente está aí Para trazer mais Para trazer mais Alguns profissionais também Ligados à saúde E outras áreas Mas que vão explicar Muito bem E vai ser Vai ter um resultado Muito bom Obrigado Tá bom E muito sucesso Obrigado Parabéns E para você também Pela pessoa que você é Tá bom Agradeço também A TV Amaral TV A TV é muito importante E um abraço aí Para todo mundo E pelo Brasil E o mundo inteiro Que está ouvindo O seu programa E está vendo nós Por aqui Tá bom Tá bom Um abraço a todos Obrigado Viu Pedro Mais uns beijos Aqui olha Nivaldo Santos Bahia Tá ligadinho aqui Segip Aracaju Nivaldo Santos Na Bahia Vamos chamar Vamos chamar Essa pessoinha Maravilhosa Gostosa Que dá vontade De eu morder Nas bochechas Lara Vitória Lara Vitória Então Enquanto isso Vamos mandar beijo Socorro Conceição Cidade Piauí Tá ligado aqui No programa A Índia Raio de Sol E também Vou mandar um abraço Aqui pro Cristiano Cantor Cristiano Neto Baianinho dos Teclados Para o Edinho E para todos os Internautas Que tá ligado aí Caboão da Serra Beijo Embu das Arte Beijo Pra vocês E agora Vou chamar A minha convidada Especial Mais gostosa E linda Do mundo Lara Vitória Oi Minha gata Dá um beijo Tudo bem? Tudo E você? Como é que você tá Minha princesa? Tô muito bem Olha Você sabia que é o maior prazer Meu Ter você aqui Na estreia do meu programa Índia Raio de Sol Cantando aqui pra nós E agora vai com a Lara Vitória Com seu vozeirão Vamos menina Ela me fez Comprar um carro Logo eu chamava O meu cavalo Ela me fez Vender meu carro Mora Mora no podômen No podômen No podômen No podômen No podômen Deixar de ser pião Pra um carro E agora vai com a Lara Vitória Meu Deus do céu Não tem amor que vale E agora vai com a Lara Vitória 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 Mais uma Outra Bonito Que bonito, hein? Que cena mais linda será que eu estou atrapalhando o caçalzinho aí? Que lixo Que lixo Você tá de brincadeira Então é aqui o seu futebol toda quarta-feira E por acaso esse motel É o mesmo que me sofre na lua de mel É o mesmo que você me prometeu o céu E agora me tira o chão Me tira o chão Não precisa se vestir Eu quero tudo que eu tinha que ver aqui E recebo então Um a zero pra minha intuição Não sei se dou na cara dela ou bato em você Mas eu não vim atrapalhar essa noite de prazer E pra ajudar a pagar a dama que lhe faz Toma aqui os cinquenta reais Não sei se dou na cara dela ou bato em você Mas eu não vim atrapalhar essa noite de prazer E pra ajudar a pagar a dama que lhe faz Toma aqui os cinquenta reais E por acaso esse motel É o mesmo que me sofre na lua de mel É o mesmo que você me prometeu o céu E agora me tira o chão E agora me tira o chão Me tira o chão Não precisa se vestir Eu quero tudo que eu tinha que ver aqui Eu quero tudo que eu tinha que ver aqui Que dedeção Um a zero pra minha intuição Não sei se dou na cara dela ou bato em você Mas eu não vim atrapalhar essa noite de prazer E pra ajudar a pagar a dama que lhe faz Toma aqui os cinquenta reais Toma aqui os cinquenta reais E pra ajudar a pagar a dama que lhe faz Toma aqui os cinquenta reais Ai, 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 ai Ai, 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 ai E pra ajudar a pagar a dama que lhe faz Toma aqui os cinquenta reais Pode ficar com troco, viu? Ô, gostosa! Menina! Vamos conversar agora? Vamos! Vamos me falar Pra contratar essa linda, maravilhosa, princesa Qual contato? O meu Instagram é Madelularavitória O Facebook é SileideMarx E o meu número de telefone é 982852571 Ou 985446182 Repetindo 982852571 Ou 985446182 Obrigado, minha gata! E vamos mandar um alô, gente, pra Seara! Epa! Um beijão pra Seara! Um beijão pra Seara, hein? Vai nascer! Isso! Então, pra todo mundo aqui, ó A gatinha tá mandando e eu também E todos daqui E muito obrigada por ter me convidado pro seu programa Não! E eu quero convidar você pro meu, quarta-feira Venho, venho, sim É o maior prazer Então, muito obrigado Obrigada a eu Que Jesus te abençoe, tá? Tá bom, você também Até o próximo! Até o próximo! Quer mandar um beijo pra alguém? Manda um beijo! Quero mandar um beijo pra minha mãe que tá aqui Pro vovô Amaral Lá pra Seara, pra Bahia Que onde minha família mora E um beijo pra todo mundo que tá aqui Um beijo! Obrigado! É, Grande Lara Daqui a pouco tem um programa aqui também maravilhoso Que é o Vovô do Funk É, gente Agora, vovô Solta o som aí pra Índia cantar Quem é que não gosta de um bateiro, hein? Já vem montado em seu alazão Chapéu de couro, laço na mão Seu belo charme me faz cantar No rosto um grande lutador Que trabalha com calor Com toda dedicação Ô meu vaqueiro, meu pinhão Conquistou meu coração Na pista da paixão E valeu, pois Ô meu vaqueiro, meu pinhão Conquistou meu coração Na pista da paixão E valeu, pois Eu ando sempre onde ele está Vou roubatejar em qualquer lugar Eu vou seguindo meu pinhão Seu braço forte Teu amor Valeu, pois Teu calor Valeu, pois Ter você Valeu, pois Meu vaqueiro Teu amor valeu boi, teu calor valeu boi, ter você e valeu boi, meu barqueiro Amaral TV Já vem montada em seu alazão, chapéu de couro, laço da mão, seu belo charme me faz cantar No rosto um grande lutador, que trabalha com calor, com toda dedicação O meu barqueiro, o meu pião, conquistou meu coração, na pista da paixão e valeu boi O meu barqueiro, o meu pião, conquistou meu coração, na pista da paixão e valeu boi Teu amor valeu boi, teu calor valeu boi, ter você e valeu boi, meu barqueiro Teu amor valeu boi, teu calor valeu boi, ter você e valeu boi, meu barqueiro Secretária, papel, mais uns beijinho aqui ó, Mari, um beijo pra você, Dona Maria dos Produtos também Vem tá, liga a décima aí, na Amaral TV, o programa A Índia Raio de Sol Daqui a pouco gente, vem aqui o charmozão, vovô do funk com seus cabelão louros e o seu rebolado funkeiro Conquistando os corações aí hein Enquanto isso, vou mandar um beijo também pra Piauí, socorro, Conceição, irmãs Beijão pra vocês todos aí família gente, Gilza, Aracaju, beijo Itabaiana também Aracaju, beijo pra todo mundo que tá ligadinho aqui no programa A Índia Raio de Sol Gente, e mais um beijo aqui, pra onde? Pra Goiás hein Corro Boys, tô aguardando vocês aqui no meu programa hein Todo mundo aqui no meu programa E também pra Leia Show Agora vou chamar mais um convidado aqui ó, muito especial Vanderlei Souza É isso aí Josi, tudo bem? Oi, é um prazer Beijo, beijo cheiroso Cheiroso? Cheiroso Pois é minha É um prazer ter você aqui no meu programa hein Estarei seu programa aqui pela Amaral TV né Muito legal, muito mesmo Vamos cantar? Sucesso pra você Pra você também que continue sempre Maestro, solta o som Fizemos a última viagem Foi lá pro sertão de Goiás Foi eu e o Chico Mineiro Também foi o Capataz Viagem muitos dias Pra chegar em Ouro Pino Aonde nós passemos a noite No mar do estado divino A festa estava tão boa Mas antes não tivesse ido O Chico foi variado Por um homem desconhecido Larguei de comprar boiada Matar o meu companheiro Acabou o som da viola Acabou-se o Chico Mineiro Depois daquela tragédia Fiquei mais aborrecido Não sabia da nossa amizade Por que nós dois era unido Quando vi seu documento E cortou meu coração Vem saber que o Chico Mineiro Era meu legítimo irmão Mais uma com Wanderlei Souza É isso aí Glória, glória, aleluia Glória, glória Vê que tá escrito aí então É o amor e a rosa Por favor Daqui a pouco Mais uma com Wanderlei O amor e a rosa Vou mandar mais um beijão aí Pra todos que estão ligadinho Na Amaral TV O programa Índia Raio de Sol Daqui mais uns minutos Vem o vovô do funk Em seguida Vem a minha amiga A onça e convidado Fiquem todos ligados Aquela rosa Que tu me veste Com carinho plantei Em poucos dias Ela brotou Pensando em ti Eu chorei O meu amor Pela voceira É igualzinho ao seu Todas tardinhas É meu pegava Lindos polrões florescer A primavera A primavera Foi se acabando E a roseira secou E tu também Me esqueceu Com outro homem casou Triste chorando Vejo a roseira Só teus espinhos ficou Malvado espinho Que em meu peito gravou A primavera Nois se acabaram Nois se acabaram E a roseira secou E a roseira secou Malvado espinho Que em meu peito gravou É isso aí, Josi Opa, parabéns, Vanderlei A Índia Obrigada, Índia Raio de Sol estreando hoje A Índia Raio do Sol O meu programa aqui, ó Amaral TV Índia Raio do Sol É, das 18h às 19h E daqui a pouco nós vamos ter O Vovô do Funk Isso Depois em seguida A Onça e Convidados É isso aí Muito bem Obrigado pelo convite Obrigado a você E até a próxima vez Se Deus quiser Eu já vou encerrar Sueli Glória Sueli Glória Lara Vem você também Claro Você cantou Aham Nilce Bailharina Está aqui Sueli Glória É isso aí Vanderlei, telefone de contatos Para shows Eu não tenho telefone No momento de contato Entende? Qualquer coisa Pode Liga aqui no Amaral TV É só ligar no Amaral TV E Ah não Quer o vinho? Passa o tempo todo Me excitando Tira o corpo fora Noragã Passa o tempo todo Me olhando E depois evita Me amar Passa o tempo todo Disfarçando E depois me diz Pois tem que ver Não aguento mais Vou dar o fora Desse jeito A cabeça vou perder Se me provocar Vai ter que amar O sobrenquedo Gosto de um chameco Se me provocar Sei que vai gostar Tem que desvendar Os meus segredos Se me provocar Vai ter que amar O sobrenquedo Gosto de um chameco Me provocar Sei que vai gostar Tem que desvendar Os meus segredos Ai Vai nene Pode não Passa o tempo todo Me excitando Tira o corpo fora Noragã Passa o tempo todo Me olhando Me olhando E depois evita Me amar Passa o tempo todo Disfarçando E depois me diz Que sem querer Não aguento mais Não aguento mais Vou dar o fora Desse jeito A cabeça vou perder Se me provocar Vai ter que amar O sobrenquedo Eu gosto de um brinquedo Eu gosto de um chameco Se me provocar Sei que vai gostar Tem que desvendar Os meus segredos Se me provocar Vai ter que amar O sobrenquedo Gosto de um chameco Se me provocar Sei que vai gostar Tem que desvendar Os meus segredos Se me provocar Vai ter que amar O sobrenquedo Gosto de um chameco Se me provocar Sei que vai gostar Tem que desvendar Os meus segredos Tchau gente Beijo pra todos Obrigado a todos vocês Beijo